Eu não sei, mas a gente tem um cara de... De que? De milha... Vai pra onde assim, nega? Vai viajar, é? Nossa, uma coisa São Paulo, né, menina? Igual a Temmy Collection, ela tá hoje, ó, menina. É o meu dinheiro. Ô, Técia, vinha cá. Você não tem vergonha de me dar essa comida como se fosse pra Dejamim comer esse pouquinho, não, minha filha? Bocha aqui mais um pouco, meu amor, faça-me o favor. Eu falei, eu falei que seria um prato de comida. Não, meu amor, isso aqui é comida pra criança, no prato da criança ainda, minha filha. Bote mais um pouquinho aqui. Eu sou adulto. O ovo que meu tibigo fez. Minha toalha. Minha toalha. Não foi de uma forma, foi de outra, cara. Esfrota o da... Caiu de sua comida, né? Mentira. Desconto nos tempos de casado, meu tio, diga aí. Quanto foi que ela me dava? É 40 reais. Foi 30 reais. Ei, minha bilha, vou dar. Não tem nada. Não tem nada. Eu falei, meu tio, vai sobrar 11 reais. Diga aí, ela quer uns tempos de casado, meu tio. Eu tenho uns a eles que ele peguei, foi no último dia do pedido. A gente, olha, eu vou trazer aqui pra vocês esse link. Mega, puta. Pronto, deixa o link que eu vou comer aqui. Vê, meu amor. Era meu almoço aí, pronto. Acabou-se, ó. Devagar, como o macarrão também. Não come só as carnes, não, meu filho. A gente não sabe você não deve estar na parede. Não é você, tipo assim. Meu irmão, o pai Paula, a senhora. Comprar minha cálula, meu CLA. Comprar mesmo meu carregador e os fogos. Porque começou uma aula dela ontem. Ela tá precisando de uma parceria urgente, né? E ela ensina a você. Eita, com quem? Teté, obrigada, Teté. É, 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 é. O que, Vanessa? Rapaz, Vanessa veio no cheiro Pra isso Esse macarrão Tá na pegada Que delícia Tomei banho Ganhei Delícia 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 Você chegou com manga, minha filha É merenda Então todo mundo aqui Cada um quer um pedacinho Ela não quer não Todo mundo aqui Quer um pedacinho Todo mundo quer um pedacinho da manga Ai, minha boca tá cheia de água Para de pirraçar Olha aí Vamos aqui, velho Só nem rincha Tá pegadinho, né?